Teu Amor Eu não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ame com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer E aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ame com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo, meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Olha só você Me faz assim Me dá carinho E muito mais E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Juro sem você Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo Mas quando fica comigo É meu mundo, meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Eu quero ver a noite passar E subir E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nessa estação do amor Se quer mais Meu amor Eu te dou Te amar É a minha intenção Me alivia A dor Da paixão Me ofereço Pra ser Teu amor Vem cheia De charme Bonita E seja O meu Talismã Me traga Mais linda Amanhã Eu quero te amar Muitos anos Amor Brilha nos teus olhos Como um facho de luz Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo Fazer amor Enlouquece Me ter Seu calor Vem comigo Ser meu amor Que me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor Vem comigo Ser meu amor Me abraça Me beija Me ama Faz essa chama Manter nosso amor E aí Irmão Me amando Eu quero te amar Eu quero te amar Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo fazer amor Me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor Me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor E me enlouquece e me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor Que me abraça, me beija, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor Enlouquece e me enlouquece e me enlouquece e me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor Vem comigo ser meu amor Vem comigo ser meu amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Quero teus beijos Quero teus beijos Quero teus beijos Quero teus beijos Ao sol do meio-dia Quero teus beijos Vou na madrugada fria Quando precisar de mim Me chama que eu vou Se eu desejo te queimar E você me desejar A telefona que eu corro pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Depois me deixou Teu mundo levou Eu sofro demais Na segunda-feira tudo é solidão Terça, quarta e quinta aumenta a paixão Na sexta e no sábado eu vou sofrer E no domingo eu só quero morrer Quero o seu corpo junto ao meu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade Se for preciso o mundo revirar Só vou parar se um dia eu te encontrar Minha felicidade Minha felicidade Na segunda-feira tudo é solidão Terça, quarta e quinta aumenta a paixão Na sexta e no sábado eu vou sofrer E no domingo eu só quero morrer E no domingo eu só quero morrer Minha felicidade Minha felicidade Quero o seu corpo junto ao meu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro ver na cidade Se for preciso o mundo revirar Só vou parar se um dia eu te encontrar Só vou parar se um dia eu te encontrar Minha felicidade Quero o seu corpo junto ao meu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade Se for preciso o mundo revirar